Bem-vindo, Sagitário. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 2 de maio de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Hoje, Sagitário, o Cosmos te convida a focar no presente e se concentrar no que você realmente quer e precisa, deixando de lado distrações e energias negativas que podem estar te impedindo de alcançar seus objetivos. O alinhamento planetário sugere que é um excelente momento para fazer um balanço emocional e espiritual, permitindo identificar e eliminar quaisquer pensamentos ou comportamentos que não estejam em sintonia com as suas aspirações mais elevadas. A mensagem astral de hoje foca na necessidade de limpar o seu ambiente emocional. Se você tem enfrentado conflitos internos ou externos, agora é a hora de resolvê-los. Assim como o 5 de paus, que aparece invertido nas cartas, você está em um ponto em que é possível superar pequenas brigas ou tensões para se concentrar no que realmente importa. Da mesma forma, o 10 de espadas vem para lembrá-lo de que embora possa parecer que você está chegando ao fim de um ciclo difícil, na realidade você está no limiar de algo novo. É vital deixar para trás velhas feridas e olhar para frente com esperança e otimismo. A energia do dia leva você a considerar o que realmente te faz feliz e o preenche no nível mais profundo. Aproveite esta fase para reajustar seus objetivos e expectativas. Alinhe suas ações com seus verdadeiros desejos e não se surpreenda se começar a ver oportunidades para realizar seus sonhos começarem a se manifestar. Lembre-se, Sagitário, que a chave para atrair o que deseja é manter uma atitude positiva e focada. Evite se distrair com pensamentos sobre o que você não quer e, em vez disso, visualize e trabalhe para conseguir o que deseja com paixão e determinação. Por fim, o seu horóscopo de hoje incentiva você a aproveitar o processo de criação da sua vida ideal, estando presente em todos os momentos e encontrando satisfação nos pequenos passos diários que o conduzem às suas grandes aspirações. Confie que o universo está preparando você para receber o que é justo e merecido para você. Leitura de Tarot de hoje para o seu signo A Rainha de Espadas Este arcano emergiu como uma figura central para você hoje, indicando clareza mental e necessidade de comunicação direta. Hoje é um dia para usar o seu intelecto e a sua capacidade de discernir a verdade. Se você enfrenta situações que exigem que você tome decisões ou defenda seus pontos de vista, a Rainha de Espadas o incentiva a fazê-lo com confiança e honestidade. Este arcano também pode sugerir a presença de uma pessoa influente em sua vida que oferece perspectivas valiosas. O 4 de Espadas Este arcano convida você a fazer uma pausa e refletir. Após um período de estresse ou atividade intensa, é fundamental recuperar as energias e organizar os pensamentos. Hoje, considere reservar um momento para ficar sozinho, meditar ou simplesmente descansar. Esta pausa irá prepará-lo melhor para os próximos dias e ajudá-lo a manter sua saúde mental. O 6 de Ouros Este arcano aparece sinalizando um fluxo de dar e receber. Você pode se encontrar em uma posição em que pode oferecer ajuda a outras pessoas ou pode ser você quem recebe ajuda inesperada. O 6 de Ouros sugere equilíbrio nas transações materiais e emocionais. Mantenha um espírito generoso, mas também esteja atento às suas próprias necessidades. A carruagem, representando o signo de câncer, indica que você está caminhando para novas experiências e que tem o controle necessário para direcionar essas mudanças para um resultado positivo. Este arcano é um bom presságio para viagens ou para tomar iniciativas em novos projetos. A energia de o carro impulsiona você a seguir em frente com confiança e determinação. O Visard Por fim, o Visard reforça a presença de habilidades e recursos à sua disposição. Hoje é um excelente dia para iniciar novos projetos ou usar suas habilidades para manifestar o que deseja. Com todas as ferramentas necessárias ao seu alcance, você pode criar oportunidades significativas e fazer mudanças importantes. Hoje, Sagitário, é um dia para equilibrar ação com contemplação. Embora sua capacidade de analisar e comunicar-se com clareza seja essencial, sua capacidade de recuar e recarregar as energias quando necessário também o será. Trocas justas e equilibradas trarão progresso e a sua capacidade de tomar iniciativa será fundamental. Aproveite este dia para alinhar suas ações com seus verdadeiros desejos e observar novas portas se abrirem para você. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje é um bom dia para revisar sua situação financeira e considerar maneiras de melhorá-la. Sagitário, o Cosmos convida você a se libertar dos fardos econômicos que não lhe permitem avançar. Se você sente que suas finanças estão estagnadas ou sobrecarregado por dívidas, considere este dia como uma oportunidade para planejar um caminho para a liberdade financeira. Pode ser útil procurar aconselhamento especializado ou rever os seus investimentos. A sorte está do seu lado hoje e você poderá encontrar oportunidades inesperadas para aumentar sua renda. Fique de olhos abertos para novas possibilidades que possam surgir, como um projeto freelancer ou um investimento que você não havia considerado anteriormente. A energia do 10 de espadas indica que um ciclo está se fechando, o que pode significar a resolução de uma situação financeira que o vem incomodando. Lembre-se de manter uma abordagem positiva e otimista, pois isso atrairá mais abundância para a sua vida. O universo está alinhado para ajudá-lo a manifestar prosperidade, então concentre seus pensamentos no que você deseja, não no que teme perder. Quanto à sorte, é um bom momento para confiar na sua intuição. Se uma oportunidade parece certa, provavelmente aproveite este dia para lançar as bases para ganhos futuros, mantendo sempre uma atitude de gratidão pelo que já conquistou e pelo que está por vir. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 2 de maio são... 31, 12, 44, 15, 50, 29. Amor diário. No campo do amor, hoje você pode sentir que é necessário fazer ajustes. Se você está em um relacionamento, este é um bom momento para se comunicar abertamente com seu parceiro sobre suas necessidades e desejos. É importante que ambos trabalhem no sentido de um entendimento mútuo e resolvam qualquer tensão que possa ter surgido recentemente. Se você é solteiro, o ambiente astral favorece que você conheça alguém que poderá ter um impacto significativo em sua vida. Mantenha uma atitude aberta e deixe seu carisma natural atrair as pessoas até você. O amor pode estar mais próximo do que você pensa, e a energia do dia ajuda você a se conectar em um nível mais profundo com parceiros em potencial. Lembre-se de que o relacionamento mais importante é aquele que você tem consigo mesmo. Passe algum tempo cuidando do seu bem-estar emocional e espiritual, o que aumentará sua atratividade e fará com que você se sinta mais seguro em suas interações românticas. Para quem busca estreitar relacionamentos, é um excelente dia para compartilhar experiências significativas. Planejar uma atividade que vocês dois gostem pode fortalecer seu vínculo e criar memórias valiosas que enriquecerão seu relacionamento. No trabalho No local de trabalho, a energia do dia leva você a ser a melhor versão de si mesmo. Se você está insatisfeito com seu trabalho atual, pense em maneiras de injetar paixão e criatividade em suas tarefas diárias. Às vezes, uma pequena mudança de atitude pode transformar completamente a sua experiência de trabalho. É um bom momento para definir metas claras e realistas em sua carreira. Se você está pensando em pedir um aumento ou em buscar novas oportunidades, o alinhamento planetário de hoje oferece um apoio favorável. Certifique-se de estar bem preparado e apresente seus argumentos de forma convincente. A colaboração é fundamental hoje. Trabalhar em equipe permitirá que você alcance metas que podem ser difíceis de alcançar sozinho. Ouça as ideias dos seus colegas e considere como você pode contribuir efetivamente para o sucesso do grupo. Para quem procura uma mudança de carreira ou um novo emprego, este é um momento oportuno para atualizar o seu currículo e rede profissional. O universo está alinhado para ajudá-lo a encontrar um caminho que não seja apenas gratificante financeiramente, mas também emocionalmente satisfatório. Saúde Em termos de saúde, este é um dia ideal para focar no autocuidado. Se você está adiando um exame médico ou tratamento, não adie. A sua saúde é o seu recurso mais valioso e cuidar dela permite-lhe desfrutar de todas as outras áreas da sua vida com energia e vitalidade. O estresse pode estar afetando o seu bem-estar físico e emocional, então encontre maneiras de relaxar e descomprimir. Atividades como meditação, yoga ou simplesmente passar um tempo na natureza podem ser especialmente benéficas hoje. Certifique-se de prestar atenção à sua dieta e exercícios. Comer alimentos nutritivos e manter um regime regular de exercícios ajudará você a se sentir melhor tanto física quanto mentalmente. Considere também a hidratação, beber bastante água é crucial para manter uma saúde ideal. Lembre-se de que o descanso é tão importante quanto a atividade. Certifique-se de dormir o suficiente para recarregar as energias e manter sua saúde no melhor estado possível. Família e amigos Este é um excelente momento para fortalecer os laços familiares. Se houve mal-entendidos ou distanciamentos, hoje é um bom dia para construir pontes e curar velhas feridas. Uma conversa honesta e aberta pode esclarecer muitos mal-entendidos e abrir portas para relacionamentos mais harmoniosos. Considere organizar uma reunião familiar ou atividade que todos possam desfrutar. Isso não apenas proporcionará uma oportunidade de passar bons momentos juntos, mas também criará lembranças felizes que todos irão valorizar. É importante ser um bom ouvinte e também um bom comunicador. Preste atenção às necessidades e preocupações de seus entes queridos e ofereça seu apoio e amor incondicional. Para quem mora longe da família, usar a tecnologia para se manter conectado pode ser muito reconfortante. Uma chamada telefônica ou videochamada pode fazer maravilhas para manter fortes os laços familiares. Compatibilidade Hoje, Sagitário, é um dia favorável para interagir com signos que complementem o seu entusiasmo e amor pela liberdade. Os signos de ar, gêmeos, libra e aquário, ressoam particularmente bem com você, trazendo conversas estimulantes e novas ideias que podem inspirar você. Esses signos trazem uma brisa de leveza e curiosidade ao seu dia, incentivando você a explorar novos horizontes tanto no pensamento quanto na ação. O dinamismo de gêmeos, em particular, pode ser contagiante, ajudando você a ver as situações de múltiplas perspectivas. Libra, com sua capacidade inata de equilíbrio e harmonização, pode lhe oferecer uma perspectiva mais calma e centrada, algo que às vezes você precisa quando suas energias estão dispersas. Aquário, com seu foco voltado para o futuro e sua mente inovadora, pode motivá-lo a pensar grande e a considerar mudanças que podem melhorar sua vida. Porém, também é um bom momento para se conectar com quem pode lhe oferecer um contraste benéfico, como os signos de terra, touro, virgem e capricórnio, que podem ajudá-lo a plantar os pés no chão e detalhar seus sonhos e planos. O pragmatismo deles pode ser o complemento perfeito para sua visão expansiva. Sua cor da sorte hoje. Sua cor de hoje é laranja. Esta cor não só é vibrante e cheia de vida, mas também simboliza criatividade e entusiasmo, o que ressoa com o seu espírito livre e aventureiro. Usar algo laranja ou incorporá-lo ao ambiente pode aumentar sua energia e humor. A frase do dia. O segredo para seguir em frente é começar. Este pensamento reflete a necessidade de agir hoje. Não espere que as condições sejam perfeitas para fazer mudanças ou tomar decisões. Comece com o que você tem e onde está, e o universo guiará adiante. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na zodíaca atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!